Finalmente, após 6 meses, muita gente aguardando o aumento de limite do cartão de crédito Mercado Pago. Enfim, chegou o tão sonhado aumento de limite, ok? Então, acompanhe esse vídeo até o final, se inscreva no canal e deixe seu like. Comente também se você teve aumento de limite no cartão de crédito, ok? Então, roda a vinheta! Olá, pessoal! Fala, fala! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. E hoje, galera, como falei no início, mais uma novidade do Mercado Pago, né? Para quem não sabe, recentemente o Mercado Pago começou a aumentar o limite do cartão de crédito de vários clientes, né? Dando prioridade para aqueles que receberam há alguns meses atrás. E esse aumento de limite será obtido através de mensagem, ok? E a mensagem informa o seguinte, que em até 3 dias úteis, você receberá o aumento de limite no seu cartão de crédito. E lembrando que você tem também a opção de recusar esse aumento de limite, né? Mas, claro, né, pessoal? Ninguém vai recusar o aumento de limite. Afinal, o que todos querem é aumento de limite. Comente aí, galera, quem quer aumento de limite aí para agora? E o Mercado Pago começou, sim, né? Liberar para muitas pessoas o aumento de limite, né? Talvez esse seja um dos vídeos mais a guardar aqui do canal, né? Muitos inscritos aí perguntando se já começou a aprovação no cartão de crédito. E, principalmente, muitos perguntando se já começou a aumentar o limite do cartão de crédito. E aí, pessoal, o que vocês acham? Começou ou não? E eu falo oficialmente que sim, galera. Começou a liberar para muitas pessoas o aumento de limite, né? Mesmo tendo pessoas ainda que não foram aprovadas na função crédito. Mas o Mercado Pago decidiu começar a liberar o aumento de limite na função do cartão de crédito. Estou aqui com o print de um inscrito do canal, né? Que enviou para a gente. A mensagem fala o seguinte. Novo limite de crédito de R$ 800. Vamos aumentar o limite do seu cartão de crédito em até 3 dias úteis. Olha aí, pessoal. A notificação do Mercado Pago, né? Que o aumento vai ser em até 3 dias úteis, tá? Não é logo de cara, ok? E a próxima mensagem aqui é a seguinte. Aumento de limite do seu cartão de crédito. Um limite maior te ajuda a fazer mais compras? Quanto mais compras você fizer, mais pontos você acumula. Quanto mais pontos, mais benefícios dentro do Mercado Pago e Mercado Livre. Você pode aumentar o limite do seu cartão em até 48 horas após o nosso aviso. É importante lembrar que para aumentar seu limite de novo, você precisa esperar nossa próxima análise, que acontecerá apenas daqui a alguns meses. E aqui, galera, abaixo o grifado de azul, diz o seguinte. Recusar o aumento de limite agora? Aí você pode estar clicando e recusando, né? Mas creio que ninguém vai fazer isso, né? Porque afinal, o que todo mundo quer é aumento de limite. É, galera, é isso aí. Então, fique atento, tá? Aí no seu aplicativo do Mercado Pago. É, se você, por exemplo, recebeu seu cartão e ainda não fez nenhuma compra, né? Ou quase não utiliza a função crédito, já fique atento, ok? Porque o Mercado Pago está aumentando nesses dias o limite de muitos clientes, né? Claro, pessoal, dando prioridade para quem realmente está movimentando o cartão de crédito, né? E aqui no canal tem algumas dicas aí importantes, né? Para você acompanhar depois como fazer para estar aumentando o seu limite do cartão Mercado Pago de forma rápida, né? Vou estar deixando aqui no card e depois você pode acompanhar quatro dicas bacanas que vão te ajudar a aumentar o seu limite de crédito na hora, ok? Bom, pessoal, eu quero saber de vocês o seguinte. Quem aqui teve aumento de limite no cartão de crédito? Comente aqui abaixo, ok? E lembrando que quem está na fila de espera, não se preocupe, tá? Não vá com ansiedade porque logo, logo esse crédito será liberado para você. Continue movimentando o seu cartão na função débito, pagando seus boletos e também fazendo transferências, ok? Isso vai ajudar muito na hora de ganhar limite de crédito, ok? Bom, pessoal, esse foi o videozinho de hoje, né? O videozinho resumido de forma bem tranquila só para mostrar para vocês que realmente o Mercado Pago já começou a aumentar o limite de vários clientes na função crédito do cartão, ok? Se gostou desse vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Nos próximos dias, iremos trazer mais novidades a respeito do Mercado Pago, iremos trazer mais dicas, né? Para te ajudar como está aumentando ou até mesmo conseguindo o seu cartão de crédito do Mercado Pago, né? Um cartão com anuidade zero, com a bandeira Visa, que te dá vários benefícios dentro do Mercado Livre e também no próprio site da Visa, ok? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Forte abraço para vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!